A galerinha de Jesus A gente vai gravar um vídeo com o brinquedo que a gente viu lá na igreja, na nossa escolinha E aqui tá o Rafael E o Ricardinho A mamãe tá aqui também, mas é... Só vou observar, hein? E também ela vai ver Isso mesmo E a gente vai orar o Pai Nosso Pra abençoar o dia de hoje, amém? E o que acontece? Não pode ver, nós vamos explicar Não, vai pedir pros seus amiguinhos dar um like Não são likes, muitos likes Muitos likes e se inscrevam Pra não perder nenhum vídeo novo Amém Agora vamos orar o Pai Nosso Pai Nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom Nosso que nos dai hoje Perdoai a nossa ofensa Assim como nós temos ofendido Mas livrai-nos do mal Amém Agora vamos lá Como é esse joguinho, hein, Rafa? É legal? É muito legal Tem bastante peça Pode colocar ali em cima da cama Peraí, gente, umas peças Cuidado pra não quebrar, tá bom? Pronto Primeiro Aí deixa ele montando aos poucos Vocês dois juntos, tá bom? E agora a gente vai ter que colocar aqui os discos Aqui, gente Por enquanto É super simples Mas pra dificultar Com esse negócio Com essa coxinha aqui Pra dificultar pra vocês Ó, gente Vou explicar o jogo, ó Peraí, gente Ó A gente vai ter que pegar Você tem que pegar a caixinha, Rafa A gente não consegue ver A gente vai ter que pegar esse disco aqui, ó Uma colherzinha A gente não vai poder derrubar esse daqui Ah, bem legal Esse joguinho Se não perde É, perde Quem? Ou Eu só fiz um Ô, Rafa Vocês ganharam Eu só fiz um Igual um santuíche Lá na igreja Vocês ganharam esse presente Foi da época do dia das crianças Ou foi do Natal? Do Natal Bingombel Bingombel É Papai Noel Tincumbiu Tincumbiu É Papai Noel Agora vamos lá Vamos jogar o joguinho Ih, cadê a outra peça? Tô perdendo as peças, gente Vê se não tá aí dentro da caixinha Se caiu Aqui, mas junto Peraí que mamãe Pode ser que caiu em outro lugar Peraí Peraí Peraí, gente Já volta Tchau Tchau Olá pessoal A gente não sabe Galerinha, eles perderam um Qual que você perdeu, Rafael? Qual esse? Eu vou pegar essa dessa Isso, gente A gente vai ter que usar essa madeirinha aqui Nós temos que fazer uma Uma coisa diferente Coloca a madeirinha pra ver se encaixa, Rafa Eu tô fazendo o McDonald's Ah, vamos ver se vai dar certo, né, galerinha? Esse daqui é do McDonald's Ó, gente, foi! Êêê, deu certo! Esse daqui é fazer o tirante O cara gosta de fazer lanche com esse negócio aqui Eu gosto de fazer lanche porque lanche é bem costume Não é tudo lanche, dona E não é dinheiro Tá bom, olha o joguinho Tá ficando legal, né? Nossa, como vocês podem? Tudo bem, perdeu Agora a gente tem que... Ainda bem que a gente achou uma madeirinha que combinava, né? Uhum Tisou Ih, não dá mais pra jogar, não E agora, gente? Agora é uma marca aqui como faz Nossa, como é que vai fazer isso, gente? Olha que bacana Nossa Então aqui, a gente vai ter que colocar isso daqui aqui E a gente não vai poder derrubar esse negócio aqui Nossa, que difícil, gente! E aqui é a coleta pra gente escolher Vamos lá, quem vai começar? Deixa o Ricardinho começar Vai lá, vai lá, Ricardo Laranja Ai, meu Deus Ai, vai cair Ai, vai cair Ai, cuidado, Ricardo Ai, ai, caiu laranja E aí Sai pro Rafa Verde O Rafa deu verde Cuidado, Rafa Ah, Rafa Ixi, mamãe bateu aqui Me empolguei Ixi, gente O que é o meu? O que é o meu? A gente tem que voltar aqui Tá, vamos lá Agora a mamãe colocou no meio Tá vendo? Aí fica mais fácil E o laranja? Coloca lá em cima primeiro É o que for Foi o que você começou É, você perdeu, né, Rafa? Ah, vai Vai, Ricardinho Ai, meu Deus Cuidado, Ricardo Vai devagar, Ricardo Vai cair Ai Que susto Ai, meu Deus Vai me outro laranja Ai, meu Deus do céu Vai devagarzinho, Ricardo Ricardo, você tá tremendo Sua mão muito Calma, Ricardinho Ó, tem outro laranja lá do outro lado Espera, vai Vai pelo outro Gente, como é difícil Cuidado, Ricardo Ricardo Ei, Ricardo Me suspense Ricardo, ó, mãe Ó, troque, ó Cuidado, Ricardo Se você balançar aí a mesa Vai cair tudo Eu tenho que pegar um verde Porque, ó Trocou Ele conseguiu Mas é muito difícil Não, não Não passei assim Porque só passou a minha vez Não, Ricardo Perdeu Passou a minha vez Passou a vez dele Vocês tem que aprender Tem que ser a regra do jogo Perdeu outra peça Ó aqui, gente Tem uma faltando Ricardinho já perdeu Caiu no chão, então É, leve tecido Porque aqui, ó Falta numa E não tá na mesa Nossa, nós vamos ter Que pausar de novo Porque senão Tá na mão do Ricardo 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 Aê Vai, Ricardo Quando a gente pausa É quase toda a sua culpa Vai, vamos lá Vamos jogar Ricardinho, eu tô ganhando Por enquanto Tô ganhando Ó, não balança aí, Ricardo Na mesa Senão vai cair tudo Por quê? Por quê? Não, Ricardo Ainda nem Ricardo Vou pausar É de quem a primeira agora? É sua ou do Ricardo? É minha Então deixa o Rafa primeiro Depois você, Ricardinho É minha Vamos ver Pera lá, mas toma cuidado Dois laranjas Vou ter que pegar Dois laranjas Vamos fazer as regras Certinho Papai do céu gosta De gente que joga Certinho Dois laranjas É Ó Ó Agora tem cuidado Ricardo Com a mesa Rafael também Agora eu vou ter Que pegar um verde Vai ser dois verdes Ou um verde? Não Não, não é Ricardo Eu tenho que pegar Dois laranjas Cuidado, Ricardinho Vai mais devagar, Ricardo Você vai muito rápido, Ricardo Pega aí Vai, Ricardo Guarda lá de volta Vou comer primeiro meu papai Vamos Isso Você vai mais devagarzinho Você tava jogando Tão bonitinho, Ricardo Você ganhava tantas vezes Do Rafa E agora você tá Tá 3 a 1 Ó lá Pega o outro Agora coloca o coiso Lá no alto Não, não Ricardo tá achando Que aquela vez Que eu derrubei Mas só que eu nem mexi Tá achando que Deu ponto Não Não acredito Vai, coloca Ricardinho Pra começar o joguinho De novo Tá 3 a 1 Você viu, coleguinha Como é que joga? É muito legal Ricardinho Eu só coloquei aqui E caiu Mas só que eu nem mexi Eu tô passando Vamos, Ricardo Vem cá Vai Vocês tão balançando Muita mesa Vai cair tudo Mamãe já falou E foi verde Não foi feimeio Tá verde Mais pro verde Ricardinho Tá mais pro verde Susto Tem um verde ali Do lado Olha o Ricardo É verde aqui Verde, gente Ricardo, olha lá o verde Ricardo, aqui o verde Ricardo, ali em cima Ali do lado Pronto Perdeu Não, meu peixe foi Antes do tempo Não, você perdeu Ricardinho Não, tem que saber Jogar certinho Amor Oh my god E agora? Vai ter que montar Tudo de novo Gente, essa é a brincadeira Cai, ganha Vamos ver a última jogada Tá bom? Espera mais um pouquinho Gente, vai ter que montar Montar tudo de novo Vamos lá, galera Por causa do Rafa Por causa do Rafa? E você não, Ricardinho? É, foi pra mim Só a culpa Ele bateu aqui no disco Aí deu uma balançadinha Aí caiu tudo Aqui um Ai, peraí Que a mamãe pega Aí Uma peça aqui Deixa eu fazer meu black donut Ricardo vai te fazer Meu lunch Já terminei dois Agora eu tô Aqui a salada E a salada de maionese Não, é É Pão É É É É É Tá vendo, galerinha? É um É um Brinquedo Muito bacana Que é bom pra vocês Brincarem com a família Com o papai Com a mamãe Com o tio Primos É muito legal, né, Ricardinho? É E falando que eu tenho Muita voz Muito bom É, né? Todo mundo tem Você tem Muita voz Muito bom Tô de olho E vocês, hein? O nosso primo já é tio Ele tá O meu primo Ele fala que ele é tio Já É Ele já é tio Mas não de vocês É E a gente pra mim é tio? Não Só primos mesmo Primos da Manu Eu falei que é Que é tio da Manu Tio da Manu Não sei Não sei o que vocês estão falando Ih, nem eu É o Juninho O Juninho, ele é tio Ele é criança, igual vocês Mas ele é tio Porque E eu sou tio A mãe dele já teve filhos Que é o Bruno e o Jonathan Que tem filhos Então os filhos do Bruno e do Jonathan É sobrinho do Juninho Então eu sou tio? Não, filho Porque mamãe só tem vocês O Rian tem filho? Não O Rian, seu irmão de 17? Não Então Quando o Rian tiver o seu filho Vai ser seu sobrinho Vamos correr de novo Outra peça perdida Não Vai ficar jogando assim Vai Coloca Gente, isso aqui não dá Fica muito de equilibrado Toda classe é essa? Ah O Ricardinho achou Tá só aqui, mãe Ah Legal, Ricardinho Agora coloca lá Doutor Rappi 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 Não Rappi não é Coleguinha de Jesus Amãe, por que Por que Rappi não é coleguinha de Jesus? Porque muitos raps Só falam palavras feias Tá bom? Mas Mas tem poucos Gente Tem o rap bom e o rap ruim A maioria tem só palavras ruins Ricardinho Eu sei Gente, vai ter que pausar o jogo Porque o jogo não tá funcionando Gente Ele tá ficando muito Não, não vai pausar Então a gente vai encerrar por agora Tá bom? Então acabou Não vai ter mais como jogar Que não tá funcionando Eu faço a minha vez Vamos Vai Vai cair, Rafa Olha Ai meu Deus Vai cair Vai cair Vai cair Rafa Rafa Foi o Rafa Arruma o verde direitinho, Rafa Coloca em cima direitinho Não foi eu Mas eu vou pegar o laranja É aqui que você encaixou ele Que deve estar Agora eu posso pegar o laranja Que nem eu peguei Ixi, eu acho que a mamãe não sabe arrumar, hein Ixi, pera eu Porque ele tá pegando Espera um pouquinho, Ricardo Deixa terminar de arrumar Pronto Agora coloca de volta Agora saiu Não, eu só peguei um pão Agora vai, deixa Agora é o Rafa, Ricardo Você já jogou Eu tô com pão, já Dois pão Dois o que? Dois pão Dois pão? Pão Eu sou de pão Por que pão? Ah, laranjinha Vermelho Tomate Perdeu, Rafa Ah, então Mas aí perdeu Tem que jogar a regra certinha Pronto Meu Deus do céu Como é que consegue ficar aí parado Um negócio desse? Mágica Mas eu só vou pegar meu tomate Não, agora é minha vez Hoje Não Não, é o meu tomate Galerinha, vamos encerrar por aqui Foi muito bacana Olha aqui pros coleguinhas de Jesus Olha Não podemos brincar com briguinhas Nós temos que ser bonzinhos, né Nós temos que dar bom exemplo Ele tá bem coito E da casa não tem nenhuma oração É Gente, qual Peraí, eu vou ler aqui o nome aqui do brinquedo Disco 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 girador Disco girador Disco girador Isso mesmo Vira pras pessoas verem Ó, o nome do jogo é Disco girador Isso mesmo Ele é muito legal, gente Mas nós temos que brincar Seguindo a regra Fica lido, Ricardinho Eles não tão te vendo Tem que seguir a regra Não precisa agachar, Ricardinho Aí, aí a gente tem que jogar com O que a gente tem que jogar, Rafael? Quando a gente tá jogando com os irmãos, com os primos É, jogar como jogar, né Não Nós temos que jogar sem brigar Ser honesto, né Os joguinhos tem que dar tudo certinho Porque senão, acaba acontecendo Brigas Né, Rafa? Vamos lá Uhum Então, os amiguinhos de Jesus não podem brigar Não é isso? Sim Então, vamos lá Já estamos encerrando Então, vamos orar? Vamos Vamos lá, Ricardinho Vai orar com o Rafa E aí, Ricardo Vamos lá, Ricardinho Vamos orar Pai Sim, querido Muito obrigado, Maria de Vida Muito obrigado por tudo que oferece por nós Muito obrigado por a nossa casa Muito obrigado Muito obrigado por tudo que oferece por nós Muito obrigado Pelo canal Muito obrigado Pela nossa família Pela nossa cachorrinha Muito obrigado por tudo que oferece por nós Ricardinho Amém O Ricardinho não orou? Ricardinho Cadê a sua mãozinha de oração? Ricardinho Não, não é assim, mãe Só Só Não é assim, só Ah, mas é bom, não é? Para se concentrar Orando Orando para Jesus Obrigado por tudo que fez por nós Para que me abençoe Para que ele Que o Papai do Céu nos abençoe Amém? Me cura Faz Faz tudo possível Que você puder Fazer Amém 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 E se inscreva no canal Tchau Tchau Dá tchau Tchau Tchau